E aqui chegando na coisinha, neste momento sempre gostoso, né? Porque aqui as pessoas vêm para preparar coisas saborosas, alimentos deliciosos. E no caso aqui a minha amiga, a Ana Marques, sabe que há muito tempo não aparecia no programa. Há muito tempo quanto? Uns três anos? Três anos, não é garante. Mas seja bem-vinda. Quem gosta de cozinhar sempre vem colaborar conosco. A gente convidou e ela, de uma forma muito prestativa, aceitou o convite. E hoje ela veio para ensinar um risoto que faz o maior sucesso, né? Na família, com as amigas. Faz. Quem que curte bastante esse risoto aí? Que tem que fazer em grande quantidade de risoto. Todas as pessoas que eu fiz esse risoto até hoje, todos aprovaram. É? Ninguém reclamou, né? Ninguém reclamou. Até as pessoas que não gostam de berinjela, costumam gostar bastante desse risoto. É, porque eu comentei até na abertura. Não é todo mundo que tem o hábito de consumir a berinjela. Às vezes até pelo fato de não saber preparar. Justamente. De como preparar a berinjela. É difícil porque fica escura, porque é amarga. Tem alguns mitos com relação à berinjela, né? Isso. E não é o caso aqui do risoto. Não é o caso do risoto. Vou ensinar esse risoto para o pessoal, vai começar a consumir berinjela e vai adorar. A berinjela agradece. E a saúde também, né? Também. Porque a gente sabe que ela tem grande teor de vitaminas e tudo. Faz muito bem para a saúde. A berinjela é boa para o colesterol, né? Para as pessoas que têm diabetes, né? E dizem os nutricionistas que no emagrecimento ela também é muito importante, né? Opa, ajuda no emagrecimento. A água de berinjela. A água de berinjela abaixa o colesterol e também a glicose do sangue, diminui o teor de açúcar, né? Isso. Então, tá aí uma ótima dica saudável. O risoto é sempre bom porque é prato único. Você faz um prato e só. O acompanhamento é uma salada, né? Uma salada e o risoto a pessoa come bem, saudável. Sim. E tá... E a dona da casa não precisa se preocupar com mais nada. É só o risoto. Ela vai fazer uma salada verde e uma salada de pepino japonês que eu amo, que é desidratado, que é maravilhoso. Já tá, inclusive, quase pronto. Pronto. Porque tem que ser preparado de véspera, né? Isso, de véspera. Tá. Começando. O que nós vamos usar no risoto? Nós vamos colocar um fio de óleo. A panela sempre aquecida. Ela já ligou antes, que é importante, né? Essa panela tem uma espessura grossa, então ela demora pra aquecer. Na verdade, eu gosto de fazer esse risoto na panela de ferro. Tá. Pode ser que as outras pessoas não tenham. Pode ser qualquer outra, mas eu prefiro fazer na panela de ferro. Dá um sabor diferente. Daí os ingredientes são esses. O que? Um quilo e meio de coxa de frango desossada, já temperada aqui, ó. Já tô com a mão limpa, já vou colocar. E o que você temperou com o que? Eu tempero só com sal e pimenta. Só? Só. E assim, o maior trabalho que dá é desossar da coxa, né? Como? Coxa sobre coxa? No mercado já tem essa coxa desossada. Por isso que eu perguntei. Procurem os melhores mercados, que tem duas marcas que já vem a coxa desossada. A gente agradece. O maior serviço é um natal frango. Ah, tá bem. Que a gente não precisa mais fazer isso. Dá um pouco de serviço pra tirar a gordurinha, sabe? Que fica aquela parte amarelinha. Daí tu tira. Daí eu tiro tudo. Tá. O excesso de gordura ela tira. Eu corto ela nem pequena e nem grande. Tá, tamanho médio. Tamanho médio. Ó. Um tamanho médio, tá, gente? Da coxa e sobre coxa, né, Ana? Vamos pôr, não. Vamos. Ana, assim... Então, e o tempero também é na hora, né? Fiz na hora. Não precisa temperar nada de véspera. Porque eu digo que não precisa ficar perdendo tempo, né? Tudo pra ganhar tempo na cozinha. Isso. Ó. A canela bem quente. Ela já deixou os pedaços aqui pra você ver como quem não compra desossado. Ela vem assim, ó. Ó, sim. O pedaço, ó, como é que ela vem com um pouco de véspera e tira. Daí tem que limpar. Ela já vem assim desossada. Hoje em dia a gente tem que aproveitar, né, que a gente tem opções desse frango deslocado. Porque se colocar... Podem colocar peito também, quem gosta de peito, mas não vai ficar com o mesmo sabor. E podem colocar músculo. Eu já fiz esse risoto com músculo, fica maravilhoso. No lugar do frango, músculo. No lugar do frango. Quem não gosta de frango, pode usar músculo. Perfeito. Então, olha aí, mais uma dica. E a gente tem que fritar bem a carne, né? Aham. O segredo é a carne bem fritinha pro risoto ficar com sabor, né? É, o frango tem que ser frito bastante tempo, né? É, a carne faz diferença. E o que mais que vai de ingrediente, já pro pessoal ir se preparando? Poucos ingredientes, né, Ana? Poucos ingredientes e você vai ver o sabor desse risoto. E eu vi que não vai cebola, né? Não vai cebola. Vai alho. Vai alho. Alho, tomate. Alho, tomate, a berinjela, né? Que é o essencial do prato. Isso. Olha que lindas. Só que a berinjela você vai agregar no final do risoto. No final, porque senão ela fica escurecida, né? Depois que o arroz já tá cozido? Não, antes de pôr o arroz. Eu vou picar ela na segunda parte daí. Daí na segunda parte. O que é importante... Tá, o que é importante, você não usa caldo pronto, você só usa somente a água no risoto. Então, essa é outra vantagem desse risoto, Margareta. Geralmente as pessoas fazem um caldo separado, né? E vai agregando. Vai agregando. O sabor desse praticamente fica igual, até melhor. Tem pessoas que acham melhor e não precisa fazer toda essa parte. Aquele caldo. Faz tudo na hora aqui. Aí eu vou usar o arroz arbóreo, né? Que é o ideal pra risoto. Não precisa ser essa marca, a gente faz propaganda, né? É, mas qualquer marca. Não é o nosso patrocinador, mas o arroz arbóreo é o que vai fazer toda a diferença. É. Porque ele fica com aquela cremosidade, né? A parte do amido. A textura dele é boa pra risoto. A textura, né? Sim. E o segredinho desse risoto aqui é esse curry aqui, ó. Esse é o curry, que é um tempero indiano que tem muito... Muitas ervas maravilhosas e que dá um sabor... Vai dar sabor e cor no risoto. Ele dá sabor tanto pro arroz, pra carne, pra saladas. Ele é bem versátil, né? Então, é o curry. Os ingredientes são esses. Pouquíssimos. E o sal, né? Pouquíssimos e ninguém vai acreditar na hora de comer. E aqui tu botou um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de pimenta, mas quem não consome a pimenta não precisa. Essa quantidade, quanto de carne tu usou? Um quilo e meio de carne. Tá. Serve quantas pessoas o risoto? Que rende um monte, né? Serve umas 10 a 12 pessoas. Serve. Até 15. E você vai usar com 3 berinjelas? 3 berinjelas. Pra essa quantidade de arroz? Pra essa quantidade. E o arroz, quanto de arroz? 2 xícaras. 2 xícaras de arroz pra 1 e pouco de carne. De carne. É legal porque a gente tem uma base. Normalmente as pessoas usam um punhado, né? Pra quantas pessoas? 10 pessoas, 10 punhados de arroz. Você tem essa medida? A minha medida já é calculada na xícara. A tua é de xícara. É de tempo da avó. A minha também é de xícara. Eu acho que tá mais certo. Essa tal da xícara combina bem, de uma forma bem legal. Que momento você vai agregar o alho? Quando a carne estiver bem frita. Então o segredo aqui, a gente nem vai fazer só a primeira parte é essa. Porque a segunda que vem dos demais, porque precisa estar super fritinha. Isso aí. Ela tem que estar quase um dourado. Isso mesmo. Aquela corzinha. A cor escurinha, né? A cobradinha, né? Porque o frango, se você não fritar ele bem, ele fica com gosto estranho. É com gosto estranho. E outra coisa, o arroz precisa ser preparado quando as pessoas começam a chegar pra almoçar, né? Sim. Não pode ser de véspera. No máximo 20 minutos desse arroz arbólico. De véspera, que eu digo assim, não pode começar a fazer de manhã um dos outros. Não. É perto do almoço. Perto do almoço. Tu começa a que horas? Ou quando chega a visita que você não tá esperando, né? Que você tem arroz arbólico. Tá. Então você vai lá, pega o que você tem de carne, né? Sim. O frango ou o músculo. E daí você vai, frita a carne primeiro, qualquer tipo de risoto primeiro, você tem que fazer a base da carne, né? Entendi. Depois daí você coloca o arroz. Legal? Porque também não vai o caldo, ela simplificou e falou que o sabor é sensacional. Então isso que é o importante, né? É, e hoje em dia as pessoas não tem mais tempo de ficar fazendo, perdendo tempo assim de fazer coisa demorada, né? Sim. E a sua paixão cozinhar, né? É. Porque você se realiza na prática. A próxima vez que eu vim, quero fazer alguma coisa daí na área de sem glúten, né? Que eu tenho a minha menina, que é a Celia, que é a Alicia. Até eu quero mandar um abraço pra ela, que ela me pediu, mãe. E você teve que se virar atrás de pratos sem glúten. Sim, eu tive que nem virar, isso já fazem... Hoje o mercado já oferece inúmeras opções, mas há uns 5, 6 anos atrás... É, futuramente eu tenho planos, Margareth, de trabalhar nessa área. Olha que interessante. De produtos sem glúten. Futura nutricionista, ela já trabalha na área de distribuição, né? Não sei se você vai pra nutrição, mas... Mas manda bem, você já tá atuando na área de alimentos, você ajuda a produzir alimentos? Não. O nosso setor, ele entrega os alimentos pras escolas e creches. Tá. E a produção é feita onde? É comprada de mercados, né? Que é a parte dos não perecíveis. Entendi. Então é alimentos que a gente licita, né? E você faz esse controle da distribuição? Eu faço toda a distribuição. Das creches do município? Todas as creches, todas as escolas do município. Ah, entendi. Achei que você ia lá mexer na panelinha, fazer as... Também a gente faz, Margareth, porque a gente recebe os produtos dos agricultores. Sim. E quando vem diretamente deles, a gente tem que fazer teste. Ah, sim. Cozinha um feijão, cozinha uma mandioca, pra ver se... Faz, experimenta, ver se tá tudo com qualidade. Até fubá, fubá que vem do agricultor, a gente testa. Tudo que vem pro nosso setor, a gente testa pra mandar pras escolas. Porque é uma responsabilidade, você vai alimentar crianças, né? Você tem que ter esse controle, é fundamental. Olha, é muito bacana saber disso, viu? Então a sua responsabilidade também é bastante grande. É grande. Você tem uma equipe que faz isso contigo? Tem, tem as nutricionistas, né? Tem uma estagiária, daí tem eu, que cuido do setor ali de distribuição, e tem os motoristas. Entendi. E os motoristas. Diga-se de passagem, as creches de Pato Branco são muito bem servidas. Muito bem servidas. Tem todo um cuidado, um capricho. Eu acho que a saúde, principalmente dos nossos filhos, né? É fundamental. Agora que você é avó, então fica mais de ouro ainda. Sim. É do Gabriel, né? Do Gabriel. Tá com quantos meses o Gabriel? Dois meses o Gabriel. E a avó bem babona. Mas tá. Neto é tudo de bom. Neto é tudo de bom, né? É. Dá um upgrade na vida. Verdade, Magalhães. Ai, como que fica, ó. Olha o visual já. Com o arroz, ela já colocou depois a carne bem frita, né? Isso. Só tem pedaço com sal. E pimenta. E pimenta. E daí colocamos a berinjela também, né? Tá. Em cubinhos. E vamos acrescentar o curry, né? Tá. Uma colher bem cheia, porque é esse que vai dar o sabor. O sabor. Tempero. É verdade. Isso é um curry nada a mais. É. Porque várias ervas misturadas, né? Mas é o que vai dar o gosto, né? É um tempero indiano maravilhoso. E daí a água, né? Pro nosso risoto. E agora, como tá super fritinho já, o arroz agóreo, gente, sempre o risoto e o arroz agóreo, né? Isso. Que faz a diferença. E daí, já vamos colocando, ó. Então, cada xícara de arroz, eu coloco duas de água. Não sei se o pessoal faz diferente, eu coloco duas por uma, assim. Que é o que dá certo. Que é o que o arroz fica bem... E você vai agregando água até o final, depois, aos poucos, ou não? Eu coloco tudo já. Ah, tudo já é de uma vez só? Coloco, assim, ó. Então, a gente foi duas xícaras de arroz, eu coloco quatro de água. Ah, entendi. Que daí não tem que dar errado, né, Margarida? Vai ficando uma cor tão bonita? Vai. E o cheiro não parece de berinjela. É, verdade. Porque mistura confunde com a carne, né? Né? O pessoal que não come berinjela vai se surpreender. Já teve duas pessoas que vieram aqui e falaram pra mim. Nunca comi. Não como berinjela. Falei, hoje vocês vão comer. Viu? Olha aqui como que fica. Ó, deixa eu erguei pra ele fazer aí. É isso aí, gente. Vamos pôr a chaleira pra cá. Ó, ele fica assim. Com o caldinho. Com o caldinho do risoto. E agora, 20 minutos no fogo, né? Cozimento. Fogo alto. Usa, bota, precisa cobrir? Sim, eu vou pôr a tampa. Só quero ver o sal, né? Tem que dar uma corrigida. Isso, vai a corrida, vê se precisa corrigir de sal. Prova. Aham. Vou provar. E daí a gente... Aí, assim, o risoto é aquela história. Ele precisa ficar, o convidado precisa ficar esperando o risoto. Não é o risoto que espera o comensal, o convidado, entendeu? Não posso tampar, né? Se não, fica aí, passa o cara. Pode, pra ficar rápido. Enquanto isso, eu vou explicar a salada agridoce, né? É, essa salada que ela vai ser, porque eu falei, Vamos falar, porque ela é tão saborosa e tão boa, que a gente precisa ensinar pra vocês. A gente encontra muito essa salada em restaurante japonês, né, Ana? Sim, em restaurante japonês. Daí você come e diz, nossa, como será que é feito essa salada? Porque é tão saborosa. E nem todo mundo conta o segredo, então... E nem todo mundo come pepino também, do jeito tradicional. Ah, é verdade. Então, você fazendo ele dessa maneira aqui, ele fica agridoce, né? Agridoce. E daí fica melhor. É, porque às vezes a gente diz, ah, eu não como pepino porque é indigesto. Ah, porque eu fico arrotando pepino o dia inteiro. Ah, porque... Esse não. Esse, só que a única diferença é o pepino japonês. Pepino japonês. Não tem nenhum inteiro agora aqui, que é aquele comprido e fininho. E ele é cortado com a casca. Esse é um detalhe, né? Com a casca, sim. Tá, e daí? Fale a receita, né? Daí eu faço dessa maneira. Eu desidrato o pepino, né? E desidratar o pepino nada mais é que cortar ele em fatias e colocar uma colher de sopa de sal. Tá, mas você corta no ralo a ralo, cortador, faca, com o quê? Eu corto na mão. Meu Deus. Olhe como fica aqui. Dá umas piadas. Gente, juro, eu corto na mão. Eu vou ter que pegar uma aqui. Tá, ela corta na mão. Porque tem gente que corta no ralador, que fica super legal. Mas, claro, que o pessoal vai cortar no ralador. Eu cortei na mão, né? Nossa, é muito bom. Daí eu faço o seguinte. Depois que eu desidrato o pepino, eu fervo 100 gramas de açúcar demerara. Açúcar demerara, aquele mais amarelinho. Isso. Com 200 ml de aquele vinagre branco. Hum, sim. Qualquer tipo de vinagre branco, vinagre de álcool, vinagre de maçã, pode ser. E daí eu fervo e deixo esfriar essa calda. Tá. Pra depois jogar no pepino e daí deixar na geladeira por umas 6 horas. Então é bacana fazer no dia anterior. Sim. Vai servir no amanhã, por exemplo? Mas se quiser fazer no dia, já fiz. O sabor praticamente é o mesmo. Faz cedinho pra hora do almoço, né, Ana? Então agora eu vou escorrer essa calda, né? Ah, você serve sem a calda. Eu sirvo também com a calda, tanto faz. Mas vou fazer pro mais prático, como é ao vivo aqui, pra comer. Vou tirar essa calda. Entendeu? Então o que que é o segredo? É desidratar, deixar quantas horas, Ana? 6 horas. 6 horas desidratando só com sal. Depois que você faz a calda, com o açúcar demeral e o vinagre, aí ferve quando a calda tá fria e que você joga no pepino. E daí deixa na geladeira. Pra gente não fazer depois, ah, não deu certo. E daí deixa na geladeira. Isso mesmo. Ah, é. Outro detalhe, deixa na geladeira. O pepino é uma coisa que tem que deixar sempre na geladeira. Por quê? Por caso que ele tenha esse... Eu não sei falar o nome dessa substância, que é a amarga, que se não tá gelado faz mal, faz mal. Ah, então o pepino tem que tá sempre geladinho. Sempre geladinho. Pode provar agora, a Margarete. Agora eu vou provar. Vou colocar nesse cantinho aqui. Aqui. Quem gosta de comer a salada antes, né? É, quem gosta de comer a salada antes, mas nós vamos montar um prato com a salada. Não, ele fica super trocante. Façam que vocês vão adorar. Se você quiser dar uma olhada no nosso risoto aqui, ó, tá quase... Ele já tá ficando cremoso. Olha só. Olha que bom. Com apenas aqueles ingredientes, né, Margarete? Olha aqui. São poucos ingredientes e ele já vai formando uma consistência, né? Na verdade, é que como a panela é grande, a cozinheira é... Eu vou pôr um pouco mais de água, tá? Porque... Ela fez arroz pra 10 pessoas. Eu fiz. Mais ou menos. Hoje o pessoal vai comer bem. Já é costume, eu cozinho sempre pela restante gente, não exagirei. Ela falou que as amigas dela, essa turma come uma dessas. Tem mais outra, praticamente um pouco menor dessa aqui. Eu fiz parte. Em quantas pessoas? 15. Ah, tá. E esse aqui você vai usar ainda ou não? Não, esse eu quis mostrar como é o pepino, né? Ah, pra ver o corte. E daí uma saladinha mista que é sempre bom. Tudo com o tomatinho e cereja. Alface americana. Uma salada americana. Que combina. E o pepino. Salada é sempre super saudável e acompanha muito bem com risoto. Ela não precisa mais nada. Isso é bacana. A praticidade é um prato único. Rende, né, Ana? Rende. Pra família ou quando você diz... E é um prato barato também, né? Barato. Porque a berinjela não é uma coisa cara. Sim. É bem econômico. O que é mais caro talvez seja o arroz, né? Que esse arbóreo é um pouco diferente do outro. Tem um preço diferenciado. Mas ele fica melhor. Tá. O outro nem tentem fazer que não dá certo. Não. Não vai fazer com aquele arroz simples que não vai dar. Nenhum tipo. É o arroz, o arbóreo. O arbóreo. O arbóreo. É complicado, né? Não vai fazer com aquele arroz. E pra escrever, então, é mais difícil, né, Rosana? Mas tá aí. Os momentos, os ambientes lindos de Granissu, que a gente adora mostrar pra você que tá reformando a casa agora pra final de ano. Ou você que tá com um projeto pra construir e você piscou e já terminou o ano, de repente fica pro ano que vem. Leva lá o projeto, discute uma ideia, preço, condição de pagamento. Porque você sabe que projetar uma casa é principalmente saber concretizar o sonho do cliente, né? Então, a escolha das pedras, que tem um papel fundamental para a construção de ambientes acolhedores e também convidativos. E se você quer morar ou trabalhar em um ambiente que tenha o seu jeito, a sua identidade, você pode ir até a Granissu e ter uma experiência diferenciada ao dar vida para suas ideias e projetos, né? A Granissu transforma mármores em granitos, superfícies de quartzo em ambientes que traduzem a sua essência, viu? Granissu, mármores e granitos, transforme os seus sonhos em realidade, o telefone tá no seu vídeo, tá aí, 3223 1588, lá na Tupi, lá em cima, né, na Tupi, 4674, aqui em Pato Branco, você que é de fora, já está convidado para fazer uma visita, tá bom? A gente quer mandar abraços para o pessoal que está no Facebook, que manda recadinho para a gente, tá? Semana passada foi bem legal, nós estivemos na Inventum ao vivo com muitas matérias, TV Sudoeste também compartilhando sempre os eventos importantes da cidade. E aqui, desde o momento que nós chegamos, nós precisamos de 10 a 15 minutos para o cozimento? 20 minutos. 20 minutos ao vivo. Porque o arroz tem que ficar al dente, né? Nem mole, nem dente. É, e inclusive o italiano come o risoto bem al dente, como o macarrão, né? Bem mais al dente que nós, né? O italiano. Eu tenho meus irmãos que moraram na Itália. Sim. Cada vez que eles vinham, eu achava aquela diferença. Depois você foi acostumando. Mas é quase cru, quase cru o arroz que eles comem, né? E o macarrão também. Também, bem diferente. E você, cada pouco, você tá nessa tendência de procurar também cozinhar coisas mais naturais, mais saudáveis. Sim. Você tá sempre buscando, né? Tô, tô. E hoje em dia as coisas são caras, né, Margareta? Então a gente tem que aproveitar tudo, né? Sim. Porque é que nem a salsinha. Tem gente que pica a salsinha e joga o talo fora. Mas é no talo que se concentra as vitaminas e os nutrientes. E daí o que a gente faz? Congela? Congela e faz caldo, né? Faz caldo. Eu congelo tudo, eu aproveito tudo lá em casa. Inclusive cascas que também são nutritivas. Inclusive cascas. Casca de abóbora, né? E daí a gente tem uma qualidade de vida melhor comendo direito, né? Que a gente precisa, né? Isso reflete em saúde, bem-estar, em qualidade de vida, né? Enquanto a Ana... Nós vamos dar uma mexidinha pra te mostrar aqui. Essa texturinha aqui um pouquinho. Hoje estamos com o Enorge de cinegrafista. Olha aí, ó. Você que de repente, por exemplo, tá... Ah, final de semana sempre churrasco. Faz um risoto. É diferente, né? E vai fazer bem pra saúde. É, e não faz... Não, e não dá muito trabalho. Aqui, ela comentou. Ela usou a carne da coxa e sobrecoxa. Desossada. E já compra desossada. Isso que é legal. Isso que é legal. Porque você não precisa... Se você não tem tempo, você não precisa ficar em casa tirando. Agora, se você gosta desse trabalho, ou bota o marido lá pra ajudar, os filhos. Quem gosta, né? Porque o marido é parceiro também. Olha a textura que já tá ficando. Faz toda de pernita. Não, tá super bonito. Mais um pouquinho da luz. Mais o aroma, né? Vamos ver a textura desse ar. Você já vai provar? Vou provar pra não... Eu só quero repetir que o pessoal tá ligando sobre a reunião do A.A., né? Vai acontecer dia 19, gente, na terça-feira de novembro, na sala de reuniões do Luz Hotel, tá? Então, foi a primeira entrevista hoje do programa sobre o grupo de Alcoólicos Anônimos. É aberta a toda a sociedade, homens e mulheres, quem tem problema com bebida, que a gente já sabe que hoje é uma doença, né? O alcoolismo. Então, a reunião vai acontecer dia 19, a partir das 19h30, na sala de reuniões do Luz Hotel. Estão todos convidados. E aí, o que que você vai... Ela já tá dando uma temperadinha na saladinha. Eu nem pedi, Margarita, se você come. Ou o quê? Temperos. Ou tudo. Eu só conheço a pessoa que não gosta de vinagre. Eu como... Na verdade, eu uso bastante, você viu? Até o guardanapo pra você personalizar. Tudo personalizado, importado. Muito chique. Na verdade, eu uso o azeite balsânico. O vinagre balsânico. Adoro. Mas aqui tem esse, então a Margarete vai usar esse daqui. Tá bom. Eu já vou comendo um pouco a salada. E o risoto também eu já vou servir. Eu já vou provar. Pode deixar que eu gosto bem al dente. Se você quiser servir pra gente aproveitar o nosso tempo. Sim. Vamos servir o prato. E salada combina com tudo, né, gente? Pode um pouco... Agora com esse calorão, né, Margarete? Uma saladinha, é tudo de bom, né? Só um minuto que eu vou pegar o queijo. Vamos mostrar aqui. Ah, e tem o acabamento, né? Vai o queijinho. Então tá aqui, ó, gente. Você que nunca fez o risoto de berinjela, no programa acho que é a primeira vez que faz. Eu acho que sim. Eu não lembro de alguém ter feito de berinjela. Outros pratos com berinjela. Que queijo que tu usa? Esse aí é um queijo parmesão, só que eu ralei ele mais grosso. Bem grosso. Pra ele dar mais sabor aqui. Você vai ver com esse... E daí, claro que todo italiano que se preze vai ter um pãozinho pra comer esse risoto. Ah, entendi. Conheçam as pessoas que comem pão, risoto com pão. Vamos ver, dona Ana, se tá no ponto esse tempero aqui. Na verdade, acho que dá pra deixar um pouquinho mais. Pra mim tá no ponto. Perfeito. O arroz. Os coleguinhas não sei, mas... Eu deixo tampado e dele passa um pouquinho mais. Ficou divino. E o sabor? Já vou fazer, já fiquei fã. Já fiquei fã. A saladinha eu já comi, o pepino já vi que ficou bem no ponto, é bem como eu gosto. E é um prato sofisticado, que se você receber amigos, pode tomar com vinho, né? Um vinho bem caprichado. Ah, que combinaria um vinho branco, né? Vinho branco. Porque a carne branca, um vinho branco, espumante, o que você gostar, tá bom? No inverno também, cai super bem, né? E fica um prato bacana, até pra você fazer por um evento mais social. Sim. Como você diz, você dá a sofisticação no prato, né? E eu achei que ficou sensacional, não precisa nada mais que isso. Depois só uma sobremesa. Pode ser um chocolate, um mousse. No dia que eu fiz o risoto, eu fiz a panacota. A panacota. Fiz a geleia de morangos e daí fiz a panacota com creme de leite. Todo mundo adorou. Também é uma sobremesa italiana. Eu até pensei em fazer alguma coisa de sobremesa pra trazer, mas o tempo é curto. Não, guria, você já fez um monte de coisa aqui, ficou maravilhoso. Parabéns, tá, Ana? Faça em casa, você que vai compartilhar aí no Facebook. Se você não pegou todos os detalhes do passo a passo, o programa fica no Facebook durante a semana toda. A 1h15, por aí, já tá, né, Andrinha? No Facebook e depois, quinta-feira, tem só a cozinha resumida, né, toda editada, bem legal, só a Ana cozinhando. Esse risoto de berinjela que ficou sensacional, além das propriedades nutricionais e além de todo o sabor. A gente agradece muito a tua disponibilidade, tá? Deixar a sua casa. Galera, ficou sem almoço lá hoje ou deixou alguma coisa pronta? Não, a Alice ficou com a avó, né? E eu vou almoçar com vocês. Ai, que bom! Tá certo. E o marido? Tá em Jaraguá, pra filmar o jogo do Pato. E logo mais, né? Logo mais. Ah, é verdade, hoje tem o Pato em Jaraguá. E o Preto faz parte da equipe aí. Preto e o Fuzila. Quem mais trabalha hoje? O Thiago. O Thiago, Preto. E o Tição. O Tição, que é o comentarista, né? Esse. E o Mitrute. É o nosso quarteto aí, futebolístico, futebol de salão. Tá bom? Boa sorte pro Pato hoje. Muito obrigada, Donita, a presença. E o seu prato ficou maravilhoso. Que Deus continue te abençoando. Com esses dotes culinares maravilhosos. Você também. Eu gosto de vir nesse programa porque você é muito simpática. Ai, que bom. Você deixa a gente ter vontade. Que bom. Você não ia ficar triste. Tá bom? Um abraço, pessoal que tá assistindo a gente. Bom final de semana. Sábado que vem a Carolzinha vai estar aqui, tá? Beijo grande. Até o próximo. No último do mês, estaria de volta. Até mais. Tchau. 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 Tchau.